Quem disse que criptomoedas, Bitcoin, não é dinheiro real? Belica Money é dinheiro real rapidinho, saca da lotérica ou transfira para o seu banco, link embaixo, clica aí. Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus amigos, o ano de 2021 viu o Bitcoin registrar um novo recorde histórico em seu valor, chegando perto de 70 mil e também viu florescer o ecossistema de finanças descentralizadas, bem como o de tokens não fungíveis, o das memecoins e o das criptomoedas ligados ao metaverso. No caso das memecoins, elas respondem por cerca de 46,9 bilhões em capitalização de mercado, o que representa 2% da criptoeconomia. Nesse ecossistema, duas criptomoedas saem vencedoras e dominam o mercado. Dogecoin e Shiba Inu que juntas capturam cerca de 85,28% da capitalização de mercado das memecoins. Além disso, em 2021, enquanto a Doge viu seu valor subir mais de 4.375,9%, a Shiba Inu superou todas as métricas e registrou um ganho colossal de mais de 46.960.505,7% em relação ao dólar dos Estados Unidos no acumulado do ano. No entanto, com a chegada do final do ano, os analistas não mantêm o seu otimismo com as memecoins, já que o amplo mercado de criptoativos mostra sinais de exaustão puxado pelo preço do Bitcoin, que encontra fortes barreiras para voltar a ser negociado acima de 50 mil. Segundo o analista Akash Grimat, da FX Street, as coisas não vão nada bem para o Dogecoin, já que o seu preço está oscilando em torno de um piso de suporte crucial que irá impulsionar uma alta ou destruirá o futuro da memecoin. Segundo ele, se o preço não ficar acima de um nível-chave, ele poderá desencadear uma tendência de baixa massiva, que pode levar o valor da criptomoeda a um recuo de até 50%. Segundo Grimat, o preço do Dogecoin está em um ponto crucial em sua jornada e a decisão que ele tomar agora determinará onde a moeda irá em um futuro próximo. O resultado pode ser uma correção de 50% surpreendente ou uma perspectiva otimista. O nível de suporte de R$ 0,16 é vital para o Dogecoin, uma vez que evitou uma queda não uma, mas quatro vezes nos últimos oito meses. À medida que o preço do Dogecoin testa novamente esse nível, os investidores precisam ter cautela porque a penetração pode desencadear uma correção de 50% para 0,078. Ainda segundo o analista, caso os touros não consigam segurar o preço do Dogecoin acima desse suporte-chave, nem mesmo Elon Musk e toda a sua influência no mercado de criptomoedas conseguirá assegurar uma queda massiva no valor do Doge. Para invalidar com sucesso a perspectiva pessimista, os compradores precisam impulsionar o preço do Dogecoin para produzir uma alta. Esse movimento configurará um novo suporte, indicando uma mudança potencial na tendência e favorecendo os touros. Finaliza. Bom pessoal, as criptomoedas meme nunca vão morrer. Primeiro porque a zoeira nunca acaba. E segundo porque o apelo da comunidade é muito forte. E você, comenta pra gente o que você acha. Primeiro porque o apelo da comunidade é muito forte. A gente se vê que o apelo do Dogecoin é muito forte. A gente se vê que o apelo da comunidade é muito forte.